Olá pessoal, site Portela Online passando por aqui, pessoal, para falar um negócio muito legal aqui, pessoal, que tem um projeto chamado Pernas Pelo Mundo, eles viajam por todo mundo aí, pessoal, por tudo quanto é canto, fazendo aí um trajeto com esse veículo aqui, uma Kombi. Bom dia! Bom dia! O Miguel e a Karine e a Luma estão aqui em Tenente Portela hoje, fazendo essas aventuras que vocês fazem há quantos anos mesmo? O projeto tem três anos já, ele nasceu em janeiro de 2017, com o intuito de mostrar para as pessoas que é possível viajar de forma mais barata e econômica, para qualquer país mesmo, para a Europa, mesmo para qualquer outro lugar. Orangindo para qualquer lugar, na verdade. Isso, né? E a nossa bandeira é assim, ao invés de já começar atravessando continentes, pode começar pela sua região mesmo, que tenho certeza que vai ter muita coisa interessante que você não conhece ainda. Pois é, assim, o que vocês procuram num primeiro momento quando chegam numa cidade? Vocês procuram pontos turísticos, vocês procuram... Qual é o critério que vocês usam quando chegam numa cidade nova? A nossa vibe é a natureza, né? Então a gente gosta muito de praia, né? A gente está agora vindo pelo oeste do Brasil, subindo, a nossa ideia é conhecer o Brasil todo de Kombi, né? A primeira parte do projeto, antes de responder a tua pergunta, foi de mochilão, né? Nós passamos um ano e dois meses viajando de forma mochilão, procurando hospedagens mais baratas. Toda viagem foi de baixo custo, né? E, respondendo a tua pergunta, a gente procura a natureza. Cachoeiras, trilhas, sobre a história de cada local, né? Então aqui agora nós visitamos o Parque Yukuman, vai ter um vídeo nas próximas semanas aí aqui sobre o Parque Yukuman. O canal de vocês no YouTube, no Facebook é Pernas Pelo Mundo? Isso. Pernas Pelo Mundo, é só procurar lá encontrar o Miguel e a Karine. Exatamente. E esse nome vem em função da gente gostar muito de caminhar. A gente caminha muito, sempre caminhou, né? Tanto eu quanto o Miguel, antes de se conhecer a gente já caminhava. Quando a gente se conheceu, caminhar, né? A gente acredita nisso, é uma forma de manter o corpinho em forma, é um exercício terapêutico, né? E é econômico. Então faz bem pra tudo. E outro ponto que muitas vezes quando a gente estava se dirigindo a um ponto que a gente queria ir, né? Caminhando, a gente descobria outra coisa bem mais legal do que era o nosso destino no meio do caminho, né? Então, shows, eventos culturais, desfiles, apresentações, então isso é muito legal mesmo. E vocês sobrevivem de rendas que vocês economizaram ao longo da vida, é isso? Isso, exatamente. Eu sou graduado em ciência da computação, né? E eu me organizei durante 11 anos da minha vida pra ter o que se chama independência financeira. Muita gente durante o nosso mochilão perguntava se a gente tinha ganhado na loteria, né? Por não saber dessa possibilidade, né? A maioria das pessoas não sabe. Inclusive a gente tem passado por algumas cidades e feito palestras falando sobre organização financeira, né? O poder da organização financeira pra você conseguir realizar seu sonho. As pessoas ficam, ah, se eu ganhar na loteria eu vou realizar esse meu sonho. Se eu ganhar a herança da família eu vou realizar aquele outro. Ou quando eu me aposentar. É possível, é possível fazer com... É possível. Sem ter grandes fortunas. Isso, não é rápido, não é fácil. Foram 11 anos, a gente abdicou de muita coisa pra conseguir fazer isso, né? Não se pode ter tudo, não se pode sair na noite, comprar carro novo todo ano, comprar carro novo, casa nova, tudo e querer economizar. Tem que cortar em algum lado, né? E a gente cortou bastante, né? Vivendo uma vida mais minimalista. Isso pra nós não foi um sacrifício. Viver uma vida... A gente decidiu economizar em bens, né? E investir em experiências. Ah, que legal. Eu, Miguel, eu gostaria que tu mostrasse pra nós um pouquinho aqui do... Como é que é nada? É Bete Balança? É Bete Balança. Bete Balança. Bete Balança. Nós estamos na estrada com ela já há quatro meses e meio, né? Nós saímos dia 1º de setembro de Porto Alegre. Demos a volta até Curitiba. Voltamos pra um compromisso aqui no sul. E agora estamos seguindo de novo a ideia de conhecer o Brasil todo. Então fica o convite pra vocês nos acompanhar lá no canal no YouTube. Tem vídeo duas vezes por semana, nas quartas e aos domingos, mostrando o que a gente está passando, a nossa rotina, os perrengues, quanto que a gente está gastando. É, isso é legal. A gente sempre tenta dizer, né? Dar o nosso custo em cada local que a gente vai, como chegar, dar dicas úteis, né? Compartilhar algo que seja útil a quem possa também vir visitar o local. Ah, que legal, que legal. Mas então tá, eu vou ter, faço esse convite pra que você, vou mostrar, porque é bem legal, né, pessoal? Sabe pra que vocês entendam? Eles têm autonomia completa aqui. Eles têm uma, 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 eles têm duas placas solares aqui que carregam as baterias. Onde é que ficam as baterias? Isso, a gente tem duas placas solares aqui que carregam uma bateria estacionária que está aqui embaixo do nosso banco, né? A bateria, bateria estacionária de 240 amperes. Nós estamos com uma independência energética pra tudo que a gente precisa, né? Ali a gente tem um frigobar, né? Aquele pretinho aqui é um frigobar, né? Que a gente transformou ele pra 12 volts pra ligar ele direto na bateria, né? Aqui temos um climatizador que nos mantém durante a noite aí, porque sem ele não seria possível, né? A Kombi é furgão, então a gente não tem janelas aqui, né? E aqui na frente tem um ventiladorzinho ainda também. É, esse aí é pra quando a gente estiver dirigindo, né? Aqui a gente tem aqui essa parte aberta, não é três bancos, né? Se tu quiser botar por dentro ali pra, pra se estiver chovendo, pra alguma emergência, a gente passa direto lá e chega na direção. Ali no meio vai a nossa cachorrinha, Luma, né? E com cinto de segurança, tudo direitinho. Aqui a gente tem uma pia embutida, né? Que a gente pode usar ou de balcão ou utilizar a panela aqui. Olha só que legal! Com água com filtro. Aqui a gente tem uma bombinha d'água que tá ligada também na bateria pra puxar a água do reservatório que tá aí embaixo aqui pra pia. Então aqui a gente lava a louça, lava as mãos, se vira tudo que precisa. Legal! O gás tá ali embaixo também, ó. Temos um gás de cinco quilos. O fogareiro, ele tá escondido aqui. Um fogareiro de duas bocas. Que a gente faz o nosso café da manhã. Acabamos de tomar café da manhã aqui, né? Então aqui a gente tem essas duas finalidades. Aqui temos um vasinho portátil e químico para as emergências, né? Ah, sim! Que quando a gente não encontra um amigo, um parceiro... Aqui a gente tá... O Fábio, eu já conhecia o Fábio, né? A gente cantava num grupo vocal lá na Ubra juntos. Ah, o Fábio Bolson. O Fábio Bolson da Via Cacau aqui. Então, como a gente estava aqui por perto, eu disse... Não, vamos passar ali pra dar um abraço nele. Fazia anos que eu não via. Então, essa nossa viagem tá sendo muito legal. A gente tá conhecendo lugares, revendo pessoas que há tempos a gente não via. Conhecendo novas. Então, é muito interessante. Sempre quando a gente para num local, vem alguém querer ver a Kombi. Vem pessoas querendo nos dar algum apoio pra um banho, pra lavar alguma roupa, alguma coisa assim. Então, é muito legal mesmo esse carinho que a gente tem recebido. Em cada local que a gente para, né? Ah, que legal, que legal. E deixa eu te mostrar a nossa cama. Deixa eu dar uma volta aqui. Deixa eu dar uma... Deixa eu fazer a volta aqui. Na verdade, o que? Deixa eu... Ali eu não vou passar. É. Deixa eu... Deixa eu vir pra cá. Deixa eu guardar aqui. Isso. Deixa eu guardar aqui antes. Então, a nossa... Olha só, que legal. Aqui tem várias coisas que a gente carrega que não tem onde guardar. Digamos assim, num espaço fixo. Então, de noite, quando a gente vai dormir, a gente pega todas essas coisas que estão aqui, cadeira, mesa, umas mochilas, e bota ali na frente, no banco. E daí, pra dormir, é bem fácil. A gente abre aqui, e ele se transforma em uma cama. Olha só, que legal. Um metro e dezenove por um e oitenta. Então, quase uma cama de casal normal, né? Que a gente possui um solzinho. Então, vocês têm de lá do fundo até aqui na... Ah, mas aí até... É, eu até vou dar uma deitada pra vocês verem aqui. Olha só. Aqui, rapaz. Isso aqui, legal. Olha aí, ó. Ah, mas aí vocês... Não fica apertado, né? Fica bom. É, eu falei, aqui tá. Tem espaço suficiente. Que legal, que legal, que legal. E aqui, pra transformar, o Fábio, eu acho que nem tinha visto ainda. Ele, ó. Não aberto ainda, não. Aí, ó. Legal, cara. Olha o espaço. Que legal, cara. Que legal. Que legal mesmo. E aí, depois, pra transformar em um sofá, é um segundo, né? Só. Puxa aqui. E aí, tá pronto. Legal. E aqui, as tomadas todas, né, pessoal? Tem o equipamento aí, a parte elétrica aí. Que legal, que legal. Deixa eu mostrar a Kombi com uma imagem mais aberta aqui. Tem o step, tá em cima. Climatizador, tem as placas lá, olha só. Que legal, que legal. Que maravilha. Miguel, Karine e Luma. Viajando pelo mundo, né? Se aventurando e mostrando essas curiosidades pra gente que não vê todo dia. É muito legal. Maravilha. Desejo boa viagem pra vocês. Que vocês alcancem aí todos os objetivos que vocês almejam. Tá certo? Obrigada. Obrigada. Obrigada pela entrevista aí. O site Portela Online vai postar esse vídeo no Facebook do Portela Online. Vai postar no YouTube do Portela Online. Vocês fiquem também à vontade compartilhando lá. E nós vamos com certeza mostrar o canal de vocês pro pessoal. Beleza. Muito obrigado. Valeu. Um abraço. Tchau. Uh... Tá caricinho. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti